Vai, 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 vai Eu não ia pro rolê, os mano me avisava Larga dessa vida, namorar não leva nada Mas não segui os conselhos do meu parceiro Will Agora meu amor, foi pra puta que pariu Cadê meu amor? O meu amor sumiu Pra onde que ele foi? Foi pra puta que pariu Cadê meu amor? O meu amor sumiu Pra onde que ele foi? Foi pra puta que pariu Eu vou pro balifunk, quero que o mundo se explota Geralda, um gritinho, quem quer beijar na boca? Eu vou pro balifunk, quero que o mundo se explota Geralda, um gritinho, quem quer beijar na boca? Cadê meu amor? O meu amor sumiu Pra onde que ele foi? Foi pra puta que pariu Cadê meu amor? O meu amor sumiu Pra onde que ele foi? Eu não ia pro rolê, os mano me avisava Larga dessa vida, namorar não leva nada Mas não segui os conselhos do meu parceiro Will Agora meu amor, foi pra puta que pariu Agora meu amor, foi pra puta que pariu Cadê meu amor? O meu amor sumiu Pra onde que ele foi? Foi pra puta que pariu Foi pra puta que pariu Eu vou pro balifunk, quero que o mundo se explota Eu vou pro balifunk, quero que pariu Eu vou pro balifunk, quero que pariu Eu vou pro balifunk, quero que pariu Eu vou pro balifunk, quero que pariu